Luzia está um pouco mais aliviada Ela trabalha na lavanderia comunitária do bairro Lagoinha, em Patos de Minas, há 28 anos E agora tem serviço garantido pelo menos até o dia 5 do mês de março Pelo menos aí dá para a gente controlar um bocado as contas que estavam pendentes E ver o que nós podemos resolver pelo talão de água e luz A prefeitura informou também que após esse novo prazo em março Vai continuar cedendo os imóveis e alguns equipamentos utilizados pelas lavadeiras O problema é como elas vão pagar as contas de água e de luz Que somam mais de 12 mil reais por mês O município orientou que as lavadeiras formem uma associação Pois estando formalmente legais na atividade Poderá ser assinado um convênio para ajudar as lavadeiras com as contas Nós arrumamos um contador e o contador está verificando tudo Pegou nossos papéis, vai ver como vai ser essa associação E vai trazer para a gente para ver se dá para arrumar São três lavanderias como esta na cidade que funcionam a semana toda Às vezes nos feriados Mas apesar de tanto trabalho o lucro é pequeno E muitas das lavadeiras são as chefes da família Tudo é daqui, aluguel, água, luz, despesa, dívida Como se diz as coisas que a gente compra dentro de casa Roupa, calçada, remédio, tudo é daqui No começo de novembro a prefeitura informou que não pagaria mais as contas de água e de luz Das lavanderias comunitárias a partir deste mês Agora as lavadeiras torcem para que até março haja uma solução para elas Eu espero que tudo dê certo Que a gente entre o ano bem e trabalhando E trabalhando e ganhando nosso dinheirinho